Cadê você? Teu perfume, teu sorriso, aonde está você? Esse amor que eu preciso pra poder viver Sem você eu sinto falta do teu beijo Tô morrendo de desejo Me faz sofrer, sem você perto de mim eu não posso viver No meu quarto eu convivo com a solidão Te procuro e só te encontro no meu coração No meu coração Por que você foi embora? Por que você me deixou? Terminando o nosso sonho de uma vez Foi tão linda a nossa história, foi tão lindo o nosso amor Com você faria tudo outra vez Dói demais pra me acordar sem ter você Do meu lado Do meu lado Rasco o peito, me alucina, faz meu coração doer Quando lembro de você Do meu lado Noite mais pra me acordar sem ter você Do meu lado Do meu lado Rasco o peito, me alucina, faz meu coração doer Quando lembro de você Do meu lado Pra mexer com a sua emoção Pra mexer com a sua emoção O que você foi embora? O que você me deixou? Terminando o nosso sonho de uma vez Foi tão linda a nossa história, foi tão lindo o nosso amor Com você faria tudo outra vez Dói demais pra me acordar sem ter você Do meu lado Do meu lado Rasco o peito, me alucina, faz meu coração doer Quando lembro de você Do meu lado Dói demais pra me acordar sem ter você Do meu lado Do meu lado Rasco o peito, me alucina, faz meu coração doer Quando lembro de você Quando lembro de você Do meu lado Dói demais pra me acordar sem ter você Do meu lado Do meu lado Rasco o peito, me alucina, faz meu coração doer Quando lembro de você Do meu lado Cadê você? Do meu lado Obrigado.